Galera, eu quero trazer pra vocês aqui esse Creta N-Line nessa cor cinza. A gente já teve vídeo do Creta aqui no canal, tá? Então não vou me estender muito, mas sempre quando chega um carro que a gente já tenha filmado numa cor diferente, eu gosto de mostrar pra vocês, pra que vocês tenham a opção aí de outras cores aí do carro pra ver como é que fica. E esse carro nessa cor cinza, né, tipo um cinza grafite, eu acho que ficou muito bonito. Apesar de que tá anoitecendo aqui, não sei se a cor vai ficar aparecendo aí bem legal pra vocês, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês essa cor. Eu acho interessante, é uma das cores bem bonitas também, porque o preto ele se sobressai. Então você vê aqui na frente, tá vendo o farol, ó, farol com máscara negra, essa frente black também. Porque todo pretão é bonito o carro, todo preto, mas você não consegue ver muito bem os detalhes, tá? Então eu acho que aqui ele ficou muito legal. Olha só, o farol, como ele se destaca, ó, nessa cor aqui, ó, fica uma frente mais imponente também. Muito legal. Deixei até acesa a lanterna aí pra gente poder ver melhor os detalhes, ó. Essa roda que eu não consigo me acostumar de jeito nenhum, acho uma roda pequena pro tamanho do carro, e eu não gosto muito do desenho dele, mas olha como é que fica bonito. Eu acho que todo mundo que compra online tem que trocar essa roda pela área 18 do Ultimate, cara. Olha como é que a cor fica muito parecida com aquela parte ali de cima, né, que é em cinza também, chumbo. Então eu acho que esse creta nessa cor, acho que é até mais bonito do que o preto, galera, olha só. Vou me afastar aqui um pouquinho pra dar pra gente ver melhor, olha só que bonito. Esse cinza é muito legal. Se vocês quiserem eu mostro por dentro também, mas não tem muita diferença por dentro, tá? Esse carro ainda tá em estoque. Ainda tem os adesivos aqui ainda, ó, ainda vai pra lá, pra lavagem, ó. Um plástico aqui de como chega... da fábrica, tem outro plástico aqui também, ó. Olha que bonito. E eu também até gravo pelo fato de... futuramente, né, vai, papai Deus, se abençoa, a gente troca no carro, a gente tem a opção aqui em vídeo gravado, pra gente ver as cores que tem, as cores que fica. Muito legal. A lanterna traseira dele é muito bonita, né? Ainda mais essa fumeia ficou mais bonita que a vermelha. Eu acho, pelo menos eu acho, tá, galera? Eu acho que essa fumeia é muito mais bonita que a vermelha. Olha isso. Se você comprar o Ultimate também, no Bicolor, acho que fica bonito também, ó. Esse creta... Nossa, salouco. Muito legal. Esse cinza é muito bonito. Aí você consegue diferenciar ali, ó, o Black Piano. Só tem uma coisa que eu acho que o preto ali vem, que deveria vir em todos, tá? Que é justamente essa coluna do meio aqui, no preto, ele vem em Black Piano. É porque acho que não tem nenhum preto Ultimate aqui, que eu não mostro pra vocês. Mas ele vem em Black Piano. Entendeu? Deixa eu ver, tem um aqui, ó. Deixa eu ver que versão é essa. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade, ele vem em Black Piano desde aqui, ó. Todo ele... Aqui. Ele é em Black Piano, essa coluna aqui, ó. No preto, ele vem em Black Piano. Tá vendo? Mas ele vem em toda a porta, ó. Toda a porta, ele, em Black Piano. Isso aqui é pintura, não é envelopamento, não. Ó. Aí eu acho bonito. No preto, ele vem assim. Eu acho que deveria vir todos assim. Óbvio que dá pra você envelopar o carro. Mas, sei lá, não sei se fica a mesma coisa. Se você envelopar o carro em Black Piano, todo em Black Piano, eu não sei. Vai de gosto de cada um. Eu acho que eu tentaria fazer, né? Pedir pra alguém uma loja de acessórios dessa aí boa, pra poder fazer esse envelopamento em Black Piano ali. Acho que ia ficar muito da hora. E vamos dar uma olhada aqui por dentro. Vamos olhar aqui por dentro. Deixa eu ver aqui. A maçaleta cromada aqui também fica legal. Ó. É um interior muito diferenciado, né? Realmente o N-Line é muito diferenciado. Olha isso. Essa alavanca dele aqui é sensacional. A pena que ele tem resfriamento do banco somente do lado do motorista. Poderia ter o do carona também. Olha que massa. Não tem como, né? É muito bom. Esse carro aqui é... É de outro mundo. Tá maluco? Teto preto. Eu pintaria isso aqui também, ó. Sei lá. De uma outra cor. Daqui pra cima, né? O Aerofoly aqui, né? Mas esse pedaço ficaria preto pro Black Piano. Mas aqui eu botaria um envelopamento fosco de uma ou outra cor. Um prato, alguma coisa assim. Pra dar uma diferenciada. Acho que ia ficar bem legal também. Só. Ah, galera. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A chave desse carro, ele é uma chave presencial. Correto? É uma chave presencial. Foca na chave, filho. Ele é uma chave presencial. Beleza? Só que o que acontece? A chave reserva, ela não é presencial. Beleza? Por causa da falta de componente, a gente tá mandando uma chave simples. Na verdade, só vem a lâmina dela, tá? Porém, porém, a Hyundai promete que quando normalizar esse sistema, eles vão estar disponibilizando uma chave presencial como reserva também, tá, galera? Então, já fica aí a dica pra galera que vai comprar. Isso na hora da venda é passado pra vocês. Então, não tem nenhum problema da chave vir assim, não. Porque futuramente, a Hyundai vai estar disponibilizando os controles aí pra todo mundo. Beleza? Eu ia entrar no carro, acabei me afastando. O negócio da chave acabei me afastando. E esqueci de entrar. Eu não fiz o test drive desse carro. Desse carro sim, mas eu não fiz o test drive... Como é que eu vou dizer? Do motor 2.0. Tá disponível lá pra gente fazer o test drive. Tem que marcar um dia pra poder ir lá fazer. E mostrar pra vocês. Muito legal, né? Pô, eu gosto muito de entrar nesse carro, cara. Esse carrinho aqui pra mim é... Eu não vou falar que é só porque eu já tenho tanto sonho. Mas é isso aí, galera. Eu quis só mostrar a cor pra vocês, tá? Eu gosto de abrir esse teto. Eu gosto de abrir o teto. O teto é legal. Eu não fecharia isso nunca, filho. Só andaria com o teto assim. Só andaria com o teto assim. É, realização de um sonho. Quem sabe um dia, né? É isso aí. Vamos mostrar aqui na frente. Pra gente finalizar o vídeo. Mostrando aqui a parte da frente do carro. E é isso aí, galera. Se você tiver interesse em comprar esse carro. Nessa cor, inclusive. Acho que esse aqui tá até disponível pra venda. Falar com a Viviane. Falar que você veio do canal. Tá? Se você quiser saber o preço de... De... Proteção veicular pra esse carro. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O telefone do Antônio, da PVS. Liga pra ele. Ou se você quiser saber a cotação de qualquer outro carro. É só ligar pra ele, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau.